Olha onde o cara tá deitado, cara. Meu Deus, cara, eu fui humilhado, cara. Bem que aplaudiu, cara. O cara realmente jogou melhor, cara. Joguei demais! Não, não, tudo bem. Até eu entendo. O meu também não vai conseguir. Tu viu isso, Fabrício? Nossa senhora! Tu viu isso? Tu viu esse controlezinho de recoil aqui, Fabrício? Tu viu? Ah, para, cara. Para, o cara no Red Glitch, eu só cadenciei o dedo aqui, ó. Só no dedinho aqui, ó. Nossa! Meu Deus do céu! Hã? 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 Vai acabar? Nossa senhora! Hã? Hã? E esse controlezinho de recoil? Hã? Hã? Aqui, o tatatá. Tu viu o dedo aqui, ó, Fabrício? Aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, cara. Chupa essa, seus cotocos. Quem compra anti-recoil tem metade do cérebro. Vai falando que o cru do campero no telhado. Nossa senhora! Joguei demais! Meu Deus do céu! Cheguei a me perder para entrar na janela aqui. Hã? Hã? Tirei o cara do Red Glitch, veio o outro nas costas, o pulinho para o lado e... Buf! Hã? 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 Me subestimou de novo, Churú. O matador de Ciamenzis ataca novamente. Hã? 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 Os caras me subestimam nenhum no jogo de tiro. Joguei demais, Churuzito. O nome dessa jogada é Deleta o jogo, Churú. Eu vou lá e faço a minha parte, entendeu? É o Deus da Panzer Paul, segurizada! Eu já falei isso! Sete tiros de Panzer Paul, Churuzito. O dia que eu joguei lá no Cold War, mas só que, cara, não tem nem a trair o Bebber. Como que esses caras não morreram? Deve ser os caras que não contam tiro, só pode. A mira, para puxar a mira, assim, ó, demora muito. Não, mas tem... Não, não, depois que eu evoluí, deu uma melhoradinha. Mas, ainda assim, o Bebber eu acho mais rápido. É, porque ele não tinha cinco. É, porque, tipo assim, pô, eu levava três caras, quatro caras já era o time todo. Então, é... Ô... Ô, Kevin! Tá aparecendo seis mil e oitocentas notificações aqui na tela. Nijá Guaraná! Nossa Senhora! Vocês viram o que eu ia fazer isso? Isso que eu chamo de movimentação. Vocês acham que criaram o Neo do Matrix inspirado em quem? Ah, você tá louco, cara. Você fica aqui, ó. Ô, 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 ô. E, ó, pá! A facada nas paletas. Hã? 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 Opa, tirou. Não deu... Ah, para! Ô, eu tô dando pré-fire, cara! E o cara aparece e me mata de doze, cara! Como isso é possível, cara? Ah, cara, eu fico triste, cara. Eu fico triste com isso, cara. Eu fico triste. Eu tô dando pré-fire e o cara aparece e me mata de doze, cara. Alguma besteira? Nossa, Junior, gastei todas as minhas balas pra conseguir te matar. Oh, Goddard, tu subestimou o crudo agora, Ju. Meu Deus, eu mato, cara! Joguei demais! Ganhei a kill! E aí... E aí... E aí...